Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no interior. O Jemerson veio ontem fazer a pintura do deck, não finalizou porque a gente vai passar mais um ademão para ficar show de bola, mas gente, tá tão lindo, tão lindo, deu uma vida para o deck, sabe? Tem novidade para contar para vocês, chegou novidade também, vou mostrar tudo, mas eu preciso começar esse vídeo conversando com vocês sobre algumas coisas, então vamos passar aquele café, vamos sentar e vamos bater um papo porque hoje está precisando falar umas coisas para vocês. Bora bater um papo? Deixa eu botar esse aqui, chegou plantinha, depois eu mostro para vocês. Esperando a água esquentar, deixa eu contar, hoje eu dormi na mãe, esse vídeo eu comecei a gravar ele ontem, quando o Jemerson estava aqui, acabou que aquela loucura de sempre, né? Está tudo tumultuado no momento, aí eu precisei dormir na casa da mãe porque eu precisei liberar aqui a casa, enfim, voltei agora para casa. Vamos começar de qual ponto? Primeiro, vamos lá, minha conta lá naquele outro aplicativo escurinho, né? Para não falar o nome do aplicativo, aquele pretinho, né? O cara que me roubou a conta está desesperado atrás de dinheiro e quer dinheiro e eu não vou dar dinheiro para ele, ponto. Se for esse último recurso, eu aceito que eu perdi a minha conta, está tudo certo. Só que eu estou com um pessoal que trabalha com esse tipo de coisa, tentando recuperar essa outra conta. Mas, enfim, o cara realmente é muito bom no que ele faz, né? Então, provavelmente, eu já botei na mão de Deus, no dia que ele pegou, eu já botei na mão de Deus, falei, deixa o que Deus quiser. Mas, querendo ou não, é no mínimo uns quatro anos de trabalho, né? Que eu vou jogar no lixo, literalmente jogar no lixo. Gostaria de estar perdendo essa conta? Não, não gostaria. Ela é uma das minhas contas principais, é a conta que eu mais tenho números, né? Agora falando sobre trabalho, tá, gente? Não pessoas, até porque ele não roubou as pessoas, ele roubou uma conta, ele roubou um aplicativo, né? Mas, agora falando financeiramente, tá? Como trabalho, como empresa, Casa Dallaine, ele me prejudicou muito, porque ali é uma das minhas principais pontes de renda. Então, como aquela conta ela é a maior conta que eu tenho, quando eu quero impressionar uma empresa, é nela que eu uso. Olha a quantidade de números, os números lá são muito bons. Não que nas outras plataformas meus números não estão bons, estão. Mas, como ela é uma conta grande, gente, então eu consigo trabalhar com as empresas usando ela como principal. É, não vou falar nem nas outras redes de sucesso, eu vou falar aqui. Eu fechei, tinha, né, uma proposta da Bras Tempo. Gente, a Bras Tempo me notou. E a Bras Tempo me notou por causa dessa conta. Então, a campanha seria dessa conta, só que, claro, que ela queria também uma lâmina lá na outra da rede social, né? Então, ela ia usar as duas redes sociais, mas a Bras Tempo chegou até a Lainha através dessa conta que foi hackeada. Então, automaticamente, perdi o contrato, né? Perdi a oportunidade de trabalhar com a Bras Tempo porque eu não tenho essa conta grande. E aí, a campanha, tu tem que ter, no mínimo, 200 mil seguidores. E lá eu tenho quase 400. Então, a minha conta, ela tava validada pra participar dessa campanha. Então, perco a conta, os números e também perco também algumas campanhas que estavam engatilhadas, né, pra mês de março, mês da mulher. A minha página, ela é totalmente, eu tenho, sei lá, eu acho que é, não lembro agora, mas eu acho que é 97% do meu público é mulher. Tem uma quantidade mínima de homens que me acompanham por causa da casa. Acontece bastante assim, de perguntar, ah, Lainha, minha mulher te acompanha e a gente quer saber a cor da tua casa. Isso acontece, eu não tenho esse, tipo, problema com ficar passando cantada, ai, ficar... Não, não tenho, gente, é sério. É raro ver um besta mandar mensagem, entendeu? Mas quando tem um homem me acompanhando, é muito por causa disso, acompanhando por causa da casa, né? Enfim, pra ver uma referência, no caso. Então, me prejudicou também nessa questão. No próximo mês era muito, é o mês da mulher, é o meu aniversário também, vocês não esquecem, tá? Dia 8 de março. Então, algumas empresas já falaram, cara, se não tem a conta principal lá do Tico e Teco, infelizmente tá invalidada pra participar da campanha. Então, até isso me prejudicou. E aí tem a outra situação que ela ainda tá resolvendo na vida, gente, que eu vou dizer pra vocês. É tão lindo, tão maravilhoso no começo, quando a gente tá começando, né? Tudo muito... Os amores, a gente fica pulando de alegria, a gente fica aí, assim, agora pra se desvincular não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Essa parte também tá me dando uma dorzinha de cabeça, tá me deixando com os picos de ansiedade muito grandes. Dois dias seguidos. Então, assim, já tava vindo com pepino, mas esse outro pepino, agora financeiramente falando, o emocional dá uma balançada no emocional. Dá, vou contar pra vocês. E aí eu tenho o lúpus. O lúpus, ele é desencadeado com o sistema, é com o psicólogo, né? Não sei como é que eu poderia falar isso. Enfim, o emocional não tá bom, quem ataca também? O meu lúpus. Ai, o bichinho tá querendo voltar. E aí, o meu dermatologista, ele é totalmente contra a medicação. Medicação em últimos casos. Mas, no caso, no pico de ansiedade que eu tô tendo, ele falou, nós vamos voltar pro remédio. Vamos, porque o teu lúpus não pode manchar de novo a tua pele. Porque quando eu tive, eu descobri o lúpus porque a minha pele manchou toda. Eu tive muita ferida no meu rosto. Então, ele falou, vamos voltar pra medicação, aonde eu fico mais lesada. Eu fico com muito sono. Minha vontade só de ficar na cama. Então, por quê? Porque o remédio me segura. Então, mas nesse momento, eu sinto que eu preciso da ajuda do remédio, porque senão o meu lúpus, ele vai voltar e vai voltar com tudo. Na semana passada, eu senti já no couro cabeludo, já nas minhas costas apareceu manchinha. Então, por isso que eu voltei com o remédio. E aí, eu tô mais lesada, sim. Tô com muito sono, vontade só de deitar, mas a gente tem que ser mais forte que isso, né? E aquela, gente? Ah, Laine, faz outra conta, começa do zero. Sim, vai ser isso que vai acontecer. Mas, quando tu olha profissionalmente olhando, é muito triste, gente. Assim, tu tá na mão de uma pessoa, tu tá com a tua conta ali, trabalhando, dedicando todos os dias da tua vida. E do nada vem um e... Simples assim. A plataforma, gente, cagou pra mim. Literalmente, assim, não tem resposta nenhuma, não tive feedback nenhuma da plataforma. E é isso. Sobre isso, né? Mas, o vídeo anterior foi só reclamação, né? Desculpa, mas é que a minha fase não tá naquela fase de alegria, mas eu vou mudar isso. Vou mudar. Vou mostrar que chegou coisa. A água ficou pronta. Vou mostrar que chegou coisa. Gente, chegou. Eu comprei algumas coisinhas também pela internet. Chegou. E, principalmente, quero mostrar pra vocês o meu deck e a minha pedrinha, porque teve coisas boas assim também, tá? Minha pedrinha tá a coisa mais linda, o meu deck tá lindo e eu tô focando um pouco nisso, né? Cuidar da casa, parece que eu tô cuidando de mim também. Também fui na Jaque manter o meu tratamento em dia. E é isso, gente. Bora acompanhar? E como eu falei, ontem foi dia de dar manutenção do deck. Primeiro, o gêmeo de Emerson lixou ele todo. Já tinha pensado uma demão e já tinha lixado, né? Ele falou que, desse jeito, o acabamento fica muito mais bonito. E aí, fomos pra segunda demão de tinta. Eu tô usando o Osmo Color na cor IP. Ele é mais escuro. Eu acho que super combina com a fachada da casa, tendo essa madeira mais escura. E aí 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 Vamos começar vendo coisa boa agora, então? Depois de falar isso tudo, O deck. Tá vendo que aqui, ó Ele precisa ainda de mais uma demão pra ficar fechado, sabe? Mas olha a diferença que ele tava, gente Eu vou mostrar, vou botar aqui um antes pra você já ver como que tá. Mas vai ter mais uma demão ainda A minha parede de pedrinha, gente Eu achei que ela ficou divina, tá? Exatamente do jeito que eu sempre sonhei, que eu sempre quis ter ela Só que o Jaime só falou que eu posso passar mais uma demão aqui, ó Que não vai mais escurecer Ela escureceu já o que tinha pra escurecer no produto E depois a única coisa que eu tenho que trocar é trocar as arandelas Colocar elas mais pra frente, né? Que essa daqui é de parede reta, como eu já falei aqui no vídeo Então, gente A minha fachada vai ficar tão linda Tão linda Imagina agora isso aqui tudo pintado bonitinho Vai ficar lindo demais a minha casa Olha de perto que linda que ficou a pedra Eu acho essa pedra aqui a coisa mais linda desse mundo todo Quando eu bati o olho eu falei Não, é uma pedra assim, uma parede assim que eu quero Eu vi muito vídeo na internet delas Paredes assim, ó E eu falei Não, na minha casa eu quero botar uma parede dessa E eu coloquei E eu acho ela a coisa mais linda desse mundo Lá em Loca de Mãe não foi tomar banho Pessoal, a mamãe não levou ela pra tomar banho Olha que sujeira Preciso limpar O Jameson lixou isso aqui ontem E ela tá literalmente deitada, sentada aqui na poeira Essa semana vai tomar um banho, cortar os cabelos, né? Tá precisando Mas tá 100% bem, gente Graças a Deus Aproveitar que eu tô aqui Olha o que nasceu Mais uma folha linda na minha Ravenala Linda, linda, né? Tá aqui Tô muito mãe de planta, gente Mas eu tô pecando Porque eu não troquei ela ainda pra casa nova Por quê? Porque eu não fui lá na floricultura Floricultura O dia que era pra eu ir lá fazer a publi na floricultura, né? E aí eu ia pegar o carrinho do vaso Aconteceu Foi o dia que aconteceu de roubarem a minha conta Então na hora eu falei Ah, não vou conseguir ir Ela falou lá e me faz o seguinte Resolve a tua vida e depois tu vem aqui Graças a Deus Todos os meus parceiros Todos Eu não tenho um assim que tipo Ah, o problema é teu Não! Resolve e depois tu vem lá Enquanto estiver bem Entendeu? Nossa, eu sou muito grata por cada um que eu tenho aqui comigo Então ficou pra semana que vem Banho de lalha Ficou o vaso Todos os meus compromissos que eu tinha na cidade Joguei tudo pra semana que vai entrar agora Vai ser até bom pra distrair bastante a minha mente, né gente? Aí eu aproveitei que fui na mãe pegar a encomenda Olha o que chegou Eu tô simplesmente viciada nessas sandálias, sabe gente? Porque assim, ó Ela é altinha Ela é tão confortável Mas essa daqui Vocês não estão entendendo o conforto Que é Eu tava usando lá na manhela Tão confortável que ela Essa pretinha chegou também ontem Eu acho que foi Ó, tá vendo? Ela é altinha Gente, pra usar em casa Pra sair, sabe? Ai, tu fica bem confortável Agora, essa azul aqui Vocês não estão entendendo o conforto Que é isso daqui Aí eu tenho aquela verde Que eu comprei, né? E aí eu tô usando ela, gente Todo lugar que eu saio Eu tô com ela Aí tem uma moça que fala Ai, ela ainda é muito feia esse chinelo Para de usar essa sandália aí É assim Eu não acho feio, tá? Mas linda, maravilhosa Também não acho Essa azul eu achei bonita Mas é tão confortável, gente Tão confortável E aí tu não tá de chinela vaiando, entendeu? Tu tá com um chinelinho mais confortável E... Ah, entre beleza e conforto Gente, eu tô na fase do conforto Aí eu comprei essa pretinha E comprei essa azul Gente, eu tô apaixonada Viciada nesse tipo de sandália E agora deixa eu abrir com vocês aqui O meu parceiro, né? Raiz Viva É parceiro aqui da casa da Laine E agora eles mandaram aqui pra mim O lançamento dessa daqui, gente Olha essa coisa Folhagem linda Tá vendo como que vem? É literalmente uma planta dentro da caixa, ó Ela vem Eu vou mostrar pra vocês Ela vem com o musgo Que segura É... Pra ela não morrer, no caso Já vou abrir com vocês Vem tudo o kit completo, tá, gente? E aqui é o vaso Olha que lindo Eu vou abrir pra vocês verem que lindo que é Eu já abri lá com a mãe Pra gente dar uma olhada Muito linda Adorei esse daqui Eu vou botar na lateral do sofá Vou aproveitar e já colocando água filtrada Que a gente vai precisar Vou enxerindo ali Ó, ela vem super lacrada E o que faz ela manter viva É essa parte aqui, ó Do musgo Que ele tá hidratado Pra ela chegar com vida E aí vem o vidro É o vaso Pra gente colocar Eu achei esse vaso a coisa mais linda Olha que lindo Vou pegar a água filtrada e colocar Ah, eu tava procurando Era isso daqui, ó Essas bolinhas, ó É pequenininha Tu vai ver A gente vai colocar dentro do vaso Ela vai expandir Vai ficar grandona Vou pegar a água Não é muita água que a gente vai usar não, tá? O que faz ela ficar viva, ó É esse musgo aqui Que aí deixa ela hidratada Tem que cuidar pra não cortar a raiz Tipo, eu vou dar uma faquinha Que a faquinha vai ser melhor Tá só o baixo Só aqui essa parte, ó Ó, aí tu vai tirar esse musgo, tá? Esse aqui não vai ficar dentro da água Tu tira E aí agora Só colocar no vaso Tu vai botar a água E aí agora Ai, eu podia ter lavado, né? Ficou uma sujeirinha ali, ó Mas depois eu limpo Essas bolinhas, elas vão expandir E aí fica bem alto Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais de água Pra pegar bem a raiz que tem ali, ó Bem que na hora que a bolinha expandir também vai ficar bom Pronto Agora tem que só esperar expandir as bolinhas E aí ela vai ficar linda E é claro que como ela veio agora na caixa Ela tá meio que murchinha Ela vai ficar a coisa mais linda bem verde, sabe? Depois, provavelmente no próximo vídeo, né? Que eu vou mostrar pra vocês Como vai estar expandindo Ah, vou mostrar do banheiro Pra quem não viu Vê lá do banheiro como que tá Vou colocar ali do lado do sofá Vou mostrar pra vocês que linda que vai ficar E ela fica assim, ó Linda, linda essa folha Isso aqui é um lançamento deles A gente tem cupom de desconto no site, tá? Vou deixar aqui na descrição Tá vendo, ó? Coloquei Eu não... Acabei não lavando ela Eu podia ter passado a aguinha E aí teria que tirar dessa folhinha aqui, tá vendo, ó? Depois eu tiro a aguinha As bolinhas não tão inchadinhas, né? Elas vão expandir Vou ficar assim, ó Aqui nessa parte também tem bolinha, tá? Parece que não Mas tem porque é água, ó Tá vendo que a quantidade de água é o suficiente? É só isso aqui, ó Aqui é meu bambu da sorte Já vou aproveitar pra lavar ele Eu lavo de 15 em 15 dias, tá, gente? Eu faço a lavar Tiro as bolinhas Lavo o vidro Lavo, passo a aguinha nele Quando ele chegou não tinha nada de raiz Olha só Tanto de raiz que meu bambu da sorte tem Tá lindo, maravilhoso E essa daqui, claro Que agora que ela voltou pra água Ela vai ficar com a folha bem mais bonita Tá vendo que ela dá uma... Tipo, fez uma voltinha Ela vai ficar retinha Linda, maravilhosa Porque agora ela tá na água, né? Mas o que segura muito ela É o tal do músico que vem assim na caixa, ó Tá vendo? Então Aproveita o desconto da Laine Pra deixar tua casa com vida Bem linda, maravilhosa Vou botar ela do lado do sofá Ó, eu quero deixar ela aqui, né? Dona Laila Diz, gente A casa vai ficar bonita A minha casa vai ficar muito bonita Ó, do lado do sofá Eu acho que super vai combinar aqui E a Dona Lailoca Ela é bem comportada, tá, gente? Ela não chega perto das plantas da mãe, né, amor? Não chego, pessoal Não suporto as plantas da minha mãe É... Eu sou bem comportada Ela é muito comportada, pessoal O que acharam? Gostaram? Eu acho que deu um charme aqui Pro lateral do meu sofá, tá? E sabe o que é o mais interessante da Raiz Viva? É a Laine Eu, quando eu morava no apartamento Eu deixei umas plantinhas aí dessa pra melhor Mas algumas plantinhas, tá? Ou eu molhava demais Ou eu não molhava o suficiente Enfim, eu acabava perdendo as plantas Então eu sempre falava assim Não, planta não é comigo Não sou mãe de planta Aqui eu tô tendo o cuidado É... Certo Tanto que as minhas folhagens estão muito bonitas E a Raiz Viva Ela tem essa pegada Tu coloca ali Tu tem que lembrar de 15 em 15 dias Limpar a água Trocar a água Ponto Então... Lógico que é uma planta dentro de casa Então ela não vai pegar um sol Ela gosta de ambiente claro Mas não sol Ficar exposta exatamente no sol Então é muito fácil de cuidar Dá uma vida pra tua casa Porque é uma planta viva Literalmente, né? Tipo, não é uma coisa artificial Então vai dar uma energia pra tua casa boa E ela é super fácil de cuidar E olha como as bolinhas já começaram a expandir Tá vendo? Aí vai cobrir Então não tem problema com o mosquito da dengue Porque a bolinha é pra isso Ela ajuda a filtrar essa água E principalmente pro mosquitinho da dengue Não vir nessa água Como ela vai ficar bem aqui em cima Não tem como ele ter contato com essa água Ó, amei! A folhagem dele está bem linda mesmo Esse lançamento Olha que diferente essa folha Linda, linda Arrasaram Eu já estava esquecendo de vir mostrar os quartos Lembra que eu falei que ia ter as cortinas no meu quarto? O rapaz não veio Ele não conseguiu vir Tudo isso aconteceu no mesmo dia Que foi hackeada a conta Era pra ter colocado a cortina aqui na casa Aí o rapaz tinha combinado comigo Ficou pronto pra ele vir e tal Quando deu assim, meio da tarde Ele não apareceu Aí eu mandei mensagem pra ele perguntando Que vai vir ainda hoje Aí ele botou Tive o imprevisto Assim que possível eu entre em contato Até agora ele não entrou em contato Aí amanhã Vou deixar amanhã segunda, né? Vou deixar pra mandar mensagem pra empresa mesmo Pra ver o que aconteceu, né? Ele teve o imprevisto Me falou que teve o imprevisto Mas até agora não teve um retorno Então as cortinas não foram instaladas Porque o rapaz que faz a instalação Teve o imprevisto Agora o que aconteceu Não sei E também não tem uma data agendada Pra vir colocar E quando eu falo que eu tô me tornando muito mãe de planta Olha só essa daqui Quando eu peguei essa planta Ela tinha três folhas Olha só, tá cheia E eu não consigo mais Com o meu fico Gente, ele não para de crescer Olha que linda que tá essa folha Ele já passou a minha altura há muito tempo Ele abriu mais três folhas E tá quase chegando o teste, tá vendo? Eu não sei se eu posso cortar ele Ele vai ficar brotando Continuar brotando Porque eu vou até trocar a madeirinha Que eu coloquei aqui, ó Pra segurar ele Pra dar apoio Porque ele tá muito lindo Ele cresceu muito, muito Vou levar vocês até ao pergolado Me perguntaram bastante sobre ele Gente, tá tudo parado Eu não consegui dar atenção nenhuma Pra jardim Porque eu tô tendo que ter Muita reunião com o pessoal de TI Essas coisas, né? Então tá literalmente parado Mas o que eu tenho Pra pedir a opinião de vocês É sobre Sobrou bastante osmocolor do deck Eu consigo pintar o pergolado Na mesma cor do deck Mas lembra que o deck Tá na cor mais escura Eu vou virar e mostrar pra vocês E vocês vão me dar dicas Se eu pinto ele com a cor do deck Ou não Passo só verniz Continua do jeitinho Que eu deixei Tá, gente Não mexi absolutamente mais nada A minha dúvida é Essa semana Pinto ele na cor do deck Que aí vai ser mais escuro Ou boto só um verniz Que aí o verniz vai deixar mais Na cor da madeira, sabe? Eu pensei em botar a cor do deck Que aí eu consigo até pintar Essas plaquinhas aqui, ó Que é pra segurar a madeira Não que eu não rachar Tô pensando seriamente Gente, nem vim a ver A minha menina Eu vim Você acredita? Não vim Semana nem vim aqui ver ela Mas, ó Tá cheia de brotinhos Quer dizer que tá indo bem Ai, tá sim, gente Olha que folha Isso aqui, ó Verdinha Coisa mais linda Ai, deu super certo Tá linda Maravilhosa Olha que linda Ai, ela tá muito bonita Cheia de verdinho, ó Choveu Por isso que eu também Não precisei me preocupar Mas, lógico, as florzinhas aqui Tinha caído tudo Mas também é normal, né? Porque eu tinha acabado De plantar, replantar ela É... Olha que lindo, gente Olha aqui Ai, que linda Ela realmente pegou Deu super certo, ó Lindona, lindona Mas, essa semana Ela ainda vai voltar A cuidar da casa Voltar com a energia boa E o próximo passo agora Eu vou dar uma atenção Pro telhado Porque o meu telhado Tá precisando de uma atenção Mandei fazer aqui, ó Um toldo pra colocar Nessa porta Já que não vai ter Uma sequência da casa mais Pra parar de molhar essa porta E principalmente Parar de entrar água Quando chove Entra água na parte de baixo Aqui da porta, tá vendo? A Brita também vai vir Enfim Bora focar de novo? Então, se tu começou Me acompanhar Dos meus, sei lá Último vídeo, né? Que ela ainda Tá só reclamando Porque, gente Isso é oufase Não, não é assim, tá? A energia aqui A energia é boa A energia é cuidar da casa Eu gosto de cuidar da minha casa Eu gosto de ter pensamento positivo Foi porque Eu tomei duas rasteiras Muito grandes Nos últimos dias Por isso que a energia Tá um pouquinho mais baixa Mas vai melhorar Vou focar na minha casa Porque eu Eu, Alain, eu acho muito isso E quando eu cuido da casa Gente, uma plantinha Uma prateleira Vocês viram a prateleira da cozinha? Eu olho pra ela E fico admirando até hoje Então Aqui tem energia muito boa Só que faz parte da vida A vida também não é linda Maravilhosa pra todo mundo, não Vocês aí também tem um perrengue de vocês Todo mundo tem um perrengue E a gente tem que saber o seguinte Quando vir um perrengue Esse perrengue aí vai vir Ele vai te A gente vai ter uma lição muito boa com ele Essa da minha conta Perder a minha conta Literalmente é Eu não posso confiar em todo mundo Eu fui confiar num ser humano E esse ser humano Passou as pernas na Alain Por quê? Porque eu acho que o outro Não vai fazer o que eu Jamais faria com alguém E não é bem assim No mundo tem muita gente boa Ó O que tem de gente Me ajudando por trás Não tô entendendo Mas tem as pessoas de ruim Então a gente tem que aprender A cuidar Saber lidar Até onde que eu posso dar Confiança pra outra pessoa Então é sobre isso Os... Calma que aqui É vídeo de coisa boa Rotina boa Energia boa Os últimos dois vídeos Que não tá tão legal assim, né? Peço um pouquinho de compreensão Sei que vocês aqui estão Sempre comigo Vocês me compreendem E faço parte, né gente? Mas nos próximos vídeos Já falei Nos próximos vídeos Volta energia Pode parar com essa energia ruim aqui Pode parar Não quero mais isso Deu? Aprendi a lição Bora reagir pra vida, né? Gente Vamos despedir de vocês aqui Acho que o que eu tinha Pra mostrar no vídeo de hoje Eu já mostrei Porque eu preciso Entrar em uma outra reunião Domingo Sim, Lainha A gente tá trabalhando domingo, gente Estamos trabalhando domingo E Se até amanhã Eu não tiver uma posição Sobre a minha conta Eu vou abrir uma outra E aí eu falo pra vocês Porque eu sei que vocês vão estar Comigo junto nessa Fazer um mutirão Entendeu? Pra gente levantar Uma nova conta E eu sei que eu posso Contar com vocês, né? Um beijo Aproveita muito teu dia aí Muito obrigada pela companhia De estar aqui comigo Se tu gostou do vídeo Se tu gosta dos meus vídeos Deixa um curtir Isso me ajuda bastante Se tu não é inscrito Às vezes tu tá vendo pela televisão Né? Eu sei que eu também gosto De ver muito vídeo Pela televisão Do YouTube, né? Mas o que eu faço? Eu entro no celular Me inscrevo no canal da pessoa E continuo assistindo na TV Então se tu não tá inscrito Dá uma confirmada Se tá inscrito ou não no canal Não tá inscrito no canal Bota pra se inscrever Que também me ajuda E, claro Bora conversar comigo nos comentários Né, gente? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente!